Vou apresentar aqui o meu tape deck Pioneer, modelo CTW430. Esse aparelho é um dos mais simples da linha da Pioneer, dos anos 90, mas não se iluda com isso, apesar de ser um aparelho dos mais simples, ele é muito bom, reproduz muito bem, grava muito bem, e tem uma série de recursos interessantes. Para começar, esse aparelho é um duplo deck. O deck do lado direito, ele grava e reproduz. O do lado esquerdo, ele só reproduz, ele não grava. Então, normalmente a gente grava as fitas nesse e reproduz no outro. A idade impede que você toque num ou toque no outro. Os dois tem o mesmo som. Esse aparelho aqui, o sonamento da fita é manual, você precisa apertar o botão. Então ele não é elétrico, eletrônico, como em alguns modelos mais sofisticados. Alguns poderiam dizer que isso é um problema, uma deficiência, mas eu não vejo assim. Eu prefiro os gravadores manuais, porque é muito mais fácil de consertar e dá muito menos problema, principalmente nesse aqui da Pioneer, que é muito bem projetado. Aliás, um dos diferenciais desse aparelho é que ele foi feito no Japão. Isso pode parecer uma coisa boba, mas não é. Isso é extremamente importante. Que os aparelhos feitos no Japão, principalmente nessa época, nos anos 90, tinham um outro tipo de qualidade, um outro nível de qualidade. São peças de melhor qualidade, projetos mais bem cuidados, uma linha de fabricação mais caprichada. Tanto assim, que esse aparelho já está aqui com vinte e poucos anos de fabricar, e ele está funcionando perfeitamente. Eu comprei esse aparelho de uma pessoa que comprou ele novo. E usou muito pouco. Ficou muito tempo parado na caixa. E quando eu comprei, até me surpreendi. Foi feita uma revisão total, né? Foi feita uma limpeza, lubrificação. A parte aqui da mecânica, todinha conservada, cabeçote em perfeita ordem. Funcionou perfeitamente. Eu vou mostrar aqui os comandos dele. Aqui, o comando do deck do lado esquerdo. Para tocar a fita, voltar para trás, para frente e parada. O lado direito é a mesma coisa. A única diferença é que ele tem a tecla REC. Que é para você fazer gravações. O resto é tudo igual. Aqui você tem um contador de nível de gravação. Que é do tipo deslizante. Que eu, particularmente, prefiro. Acho mais interessante, mais fácil de visualizar. Aqui tem um contador de volta de fita. Quando você está gravando a fita, você vai voltar num trecho específico. Aqui você tem um medidor de nível. De VU, de LEDs. Aqui tem um seletor de tape. Tipo de fita. Pode ser fita normal, ou de crono. Ou também de metal. O fato da seleção ser manual, eu considero também uma vantagem. Porque certos gravadores, que essa seleção de tipo de fita é automática, às vezes, dependendo do tipo de fita, principalmente com as fitas de ferro e cromo, eles não selecionam direito. Aqui você tem a opção de selecionar da jeito que você quiser. Inclusive, se você tiver uma fita de cromo, que está com poucos agudos, você pode reproduzir ela aqui na posição normal. vai ficar com bem mais agudo. Aqui, você tem o seletor do Dolby. Você pode ligar ou desligar o Dolby. E aqui o tipo de Dolby. Ele tem Dolby B e Dolby C. Esse aparelho aqui também, ele tem o Dolby HX. O Dolby HX, ele é usado só na gravação. Então, as fitas gravadas com o Dolby HX, podem ser reproduzidas em qualquer aparelho, independentemente do que você configurou aqui, no redutor de ruído. O que é que faz o Dolby HX? Ele controla a frequência de bias, que é um sinal de alta frequência, que é adicionado durante a gravação, para que se consiga gravar com muito mais agudo e um volume mais alto. Então, as fitas gravadas com o Dolby HX Pro, tem um nível de qualidade bem superior dos gravadores que não têm esse recurso. Aqui, você tem os comandos para fazer cópia. Então, você pode copiar de um deck para o outro, tanto em velocidade normal, como em alta velocidade, que seria duas vezes a velocidade normal. Bom, o aparelho está funcionando, que é uma beleza. Aqui, por exemplo, vamos avançar a fita. Ok. Para o outro lado. Reproduzir. Aqui é pausa. No outro deck. Reprodução. Voltar a fita. Para frente. Tudo funcionando perfeitamente. Para fazer o teste aqui, eu estou ligando num receiver também da Payler, da mesma época desse aparelho, e duas caixinhas também da Payler. e ali embaixo nós temos também um subwoofer, também Payler. Então, eu vou gravar aqui um pedacinho, para vocês verem como esse aparelho grava perfeitamente. Vou zerar aqui o contador. Eu vou apertar a pausa e vou colocar ele em posição para gravar. Então, ele já acionou aqui o botão de gravação. Eu vou colocar a música para tocar e vou ajustar o volume de gravação. Agora, eu vou apertar o pause, eu vou soltar o pause e ele vai começar a gravação. Ok, agora eu vou voltar aqui no ponto onde a gente estava. Ok, como reproduzível, vamos ver como ficou a gravação. Como vocês viram, a gravação é exatamente igual ao original. Ele adiciona muito pouco ruído e muito pouca distorção. E detalhe, essa gravação fica boa não só nele, como em outros tempidex também. desde que o azimuth do cabeçote esteja regular, esteja igual. O aparelho tem ainda o manual dele, original. Está em inglês, mas está aqui. tem todas as instruções, como usar a fita caçante, como usar o gravador. Enfim, está aí o aparelho, aparelho com 25 horas de fabricação, funcionando, que é uma beleza. Para quem quer um aparelho robusto, confiável, e durável, fica aí uma boa sugestão. que é uma boa sugestão. E aí, que é uma boa sugestão.